O que tem lá? O que tem lá? Loja de usados galera! What's up colecionadores, bem com vocês? Ranel aqui com mais um vídeo de loja de usados aqui nesse canal Cara, eu adoro loja de usados, é onde eu mais gosto de caçar miniaturas Hoje eu estou aqui na região de Boston, Massachusetts Por que? Quem está me acompanhando lá pelo Ranel Minds Sabe que eu estou vindo 3 dias aqui, quarta, quinta e sexta Por motivos, né? Pessoal, estou aproveitando para fazer conteúdo para vocês também Já fui em loja Target normal, tem muitas lojas Target aqui Então eu estou caçando bastante nas lojas Target Já achei coisa boa, então fiquem ligados nos vídeos da semana que vem Hoje é sexta-feira e galera, estamos quase batendo 2 mil inscritos, tá? Então esse fim de semana, se nós batermos 2 mil inscritos aqui no canal Se vocês me ajudarem, claro, compartilhando, deixando o like e tal O desafio está de pé, né? O desafio do derrubei e comprei, tá? Daí por todo mês de maio, todas as casas que eu for fazer Esse desafio vai estar valendo O que eu derrubar, que cair no chão, eu vou ter que levar embora Vou ter que comprar como vocês fizeram para mim esse desafio Nós precisamos bater 2 mil inscritos até domingo à meia-noite, hein? Batermos, eu vou até fazer lá, eu vou fazer uns prints lá Para provar que bateu ou que não, né? Então fiquem atentos lá no meu Instagram também E outra coisa, todas essas miniaturas que eu for levar para casa Eu vou juntar durante o mês E vou fazer sorteio para vocês aqui do canal, beleza? Todos vocês aí que me ajudaram, claro, vão estar participando Vou fazer algumas lives, né? Lá, aqui no canal Para sortear daí essas miniaturas que eu for comprar nesse desafio para vocês Fechou? Combinado? Então deem aí a força, deixa o like aí Joga aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook Enfim, se você é novo, prazer Eu sou Marcelo Marquinhos nos Estados Unidos Atualmente aqui em Boston, Massachusetts E coleção do Miniaturas da Icash, é disso que a gente fala nesse canal, tá? Então já se inscreve aí também, ativa o sininho Posso ouvir toda segunda, quarta e sexta sem falta Esse é um vídeo de casa em loja de usados aí, galera Onde a gente menos espera, a gente acha miniatura E é isso que eu mostro para vocês aqui Partiu, então eu estou aqui numa loja que eu nunca vim Chama Savers E vamos lá ver se a gente acha as nossas queridas sacolinhas Da loja de usados Será que eu falei tudo? Eu acho que eu falei tudo, é Então roda a vinheta aí e bora para esse vídeo, partiu! Bora lá galera, chegando a nossa querida loja de usados aqui então Começando mais um vídeo de caça Vemos que o pessoal andou doando aí Racing Champions aqui na cartela, ó Só que claro né, aí estão vendendo por 6 dólares cada uma Essa aqui a gente comprou até esses dias Que é um Mustang né, por parte da coleção Mas esse cara também malandrinho Botando cartela fechada a outra aqui ó Nascar por 6 dólares Uns mini Nascar ali por 5 Bem pequenininho Mas enfim, não é isso que a gente está vendo Olha aqui um Um Monster Truck Monster Truck não Da Coca-Cola aqui ó Que louco Não conheço Não conheço que marca é esse aqui, hein Hum Hong Kong Não sei o que, não sei o que Não sei se é Matchbox ou até aberto essa cola aqui Enfim ó Aqui tem outro estilo Nascar também aí Colecionável Alguém doou aí a sua coleção Sua coleção de Nascars aí ó Mas vamos ver o que que a gente se interessa Que é nas sacolinhas, né O que é isso aqui Aqui Só brinquedinho Nada de interessante Aqui Tem alguns fantasioso e tal Também nada de interessante Também nada de interessante Mais fantasioso aqui Temático aí Vou partir pra cá O que que tem Nada também nessa aqui Temático aí, alguma coisinha pra criançada Por enquanto E aqui, essa aqui a gente já viu na outra vez A mesma Mas esse aqui ó Esse aqui também a gente já viu Vem um Tesla aqui Um A Hot Wheels ali né Os Mini Cooperzinho aqui Aqui, opa O que que temos aqui Temos aqui Temos uma Ferrari Temos uma Ferrari Aqui temos outra Matchbox Bem antiga É uma Matchbox Series Pra um Tic Um Lesney ainda ó Quando era Quando A roda ainda era com aqueles Cabeça ali ó Meio que alfinete ali ó Pra segurar a roda Pensa numa miniatura antiga Da Matchbox Eu vou até levar Que eu tava lendo sobre as primeiras Miniaturas esses dias Então eu tô sabendo Então eu tô sabendo algumas informações aí Vou levar essa aqui Porque tá valendo hein Ferrarizinha aqui Também da Matchbox Se não me engano Ou é Hot Wheels Ferrari É Hot Wheels Ferrari é Hot Wheels Ó E um Golfzinho aqui Não valeu Essa que eu tô levando Cinco Doleta Tem bastante coisa boa O que que mais O que que mais Já deu boa já Aqui também Algumas miniaturas Mas nada muito Interativo assim Muito interessante Interativo é boa né Muito diferente Um jipinho aqui Mas nada também Ali tem outro NASCARzinho Nano Pequenininho De 5 dólares Tá caro Que eu não vou levar Aqui outros temáticos Aqui Uma Lamborghini aqui Muito louca Olha aí Lamborghini Mas é só isso também Nessa sacola Aqui temos Nada de mais também Que é isso Uma BMW da polícia Parece E uma outra ali Ó Ó Ó Mais um Escortzinho Igual que a gente achou Já Semana passada Aqui Uma BMW Que massa Ó um trailerzinho Da Matchbox aí Bacaninha E outros carros aqui Ó mas tá igual Parece o mesmo até Pensei se tivesse um pouco mais novo Eu levaria esse aqui também Mas o estado tá igual Como já peguei um né Pra coleção Ó aqui tá interessante Ó Uma Fordzinha aqui Mas tá bem usadinho Parece até que foi customizado Uma Ford não Essa aqui vai ter dois cheves né Chevezinho Tá fininha Tá fininha E nada mais também Nessa aqui Enfim Enfim galera Acho que esse foi o primeiro pote aqui Da primeira loja de usados né Vou passar em mais uma loja de usados ainda Que é sempre as vezes eu passo Nesse vídeo Pra ver se a gente acha alguma coisa Diferente Lá Mas aqui já deu boa hein Aqui já deu boa né Sacolinha aqui Olha o que tem aqui Esse aqui eu olhei Olha o que tem Tá Aqui uma Porsche ó Uma Matchbox Mas é isso Enfim Eu sei que vocês estão aí loucos né Dizendo Ah pega tal Gostei daquele Mas né galera Não esqueça que eu sou colecionador Em primeiro lugar Então foco naquilo que é Faz sentido pra mim Fechou? Então bora lá Continuar pra próxima E vocês já verão aí Na íntegra Fui É aí Pra vocês verem que loja de usados Não é coisa De pobre Aqui nos Estados Unidos É uma cultura A cultura de fazer as coisas Girar Mercadoria girar Bem normal Então bora lá Vê o que a gente acha Parece grande hein É grande essa loja Acho que vai ter bastante sacolinha Olha o tamanho dessa loja galera Gigante Quanta roupa Acho que as sacolinhas Ficam lá no fundo Olha lá Já to vendo lá E aí galerinha Chegamos aqui ó Cars and trucks E as sacolinhas aí Da nossa querida loja de usados ó Aqui já tem uma coisinha Capizinha Mas é só isso O resto é brinquedo Uns de madeira ali Então Deixa eu ver Os de plástico Aqui tem umas coisinhas diferentes Um pequenininho Um pequenininho de criança Engraçadinho isso aqui O que mais aqui Os chinesinho Aqui embaixo Aqui tem uma coisa interessante Olha aí Um camaruzinho aí O Tuned aqui Picapezinha verde Um caminhão aqui Um caminhão aqui Um outro estranho ali Beleza Por enquanto Isso aí Aqui tem um caminhão de bombeiro E mais Nada que bata o olho Caminhãozinho Um caminhão de white box aqui Aqui tem ó Uma Ford Raptor Em escala maior Mais uns chines aqui Então Será que não Vamos dar sorte De achar outra não? O que mais? Acho que vou acabar levando aquela ali Olha o que que tem aqui em cima Olha aí Parece um Corvette aqui Um Corvette Não é um Firebird Parece que bem grande É só ler né Caminhãozinho aqui Um caminhão de bombeiro verde O que que é isso aqui? Não reconheci Olha que louco Aqui uma lancha Uma lancha da Hot Wheels Tem um motorzão dourado atrás Marca aí esse Firebird aqui Matchbox Bem antigo Olha aí Picafona Bem bonita a picape ó Enfim Nada muito Diferenciado Nossa essa aqui tá interessante Picapezinha aqui Bem Bem cheinha aí Bem cheinha aí Por quatro doleta ó Esse aqui também Tendo que tá quebrado Tá quebrado ou tá peça em cima ali? Olha aí galera Achei outro aqui embaixo O mais antigão ó Caminhão de escola aqui Olha que louco Essa picapezinha aqui Tendo que tá faltando Pneu ali Mas enfim Vou levar essa aqui Tá bacaninha A gente vai abrir lá em casa Algumas coisas interessantes Olha mais de tudo que a gente acha Aqui olha uns bonequinhos Vem Eles vendem tudo que é pequenininho assim Até baralho ó Chogo de carta Eles vendem também Nessa sacolinha assim Galera vem pra comprar Pra né Revender Porque consegue um valor bem bom Bem interessante Seção de miniatura aqui Não tá muito Lotada Mas enfim ó Caminhãozão meio de ferro aqui ó Que louco esse caminhão Bacana esse caminhão aqui Trocadão Interessante Quatro doleta aí Ó Joguinho Mas é isso aí Partiu lá pra casa então A gente abrindo essas duas sacolinhas aí Desses vídeos Desse vídeo Loja de usados De hoje Beleza? Partiu! Ô galera Então já estamos aqui em casa Tô aqui na minha humilde residência Estamos aí com nossas duas sacolinhas Desse vídeo da loja de usados Ó Uma pagamos 4,99 E a outra 3,99 Então bora pro que interessa Bora abrir então Pra ver qual foi o destaque aí Dessa nossa caça aqui Na loja de usados aqui nos Estados Unidos Ó Começando por essa aqui Infelizmente tá quebradinho ó Tá faltando um pneu Esse modelinho aqui Mas eu achei bacaninha aqui Esse Essa marca aqui Essa Empresa na real Ela Ela existe mesmo aqui Então tu vê vários Caminhões Claro não né Que nem Esse aqui Caminhões mais novos Mas com esse desenho aqui também Mas enfim Esse aqui vai ficar De lado Provavelmente pro lixo Porque tá quebrado né Veio aqui também Um Matchbox aqui Tratorzinho ó Ferro né Da iCast Bem bacaninha aí Pra criançada O que mais Veio aqui um Um dourado Se eu não me engano Esse aqui É da Marvel Ou não Deixa eu ver Ah 2011 Mattel Soldier Troy Soldier Parece alguma coisa A ver com Thanos Talvez eu esteja Enganado Os fãs de Marvel aí Me corrijam Não tô conhecendo De que série Que é essa miniatura não Mas é Hot Wheels Outra sacolinha Um caminhãozinho Bem antigo aqui Bem pesado Hot Wheels também Aí ó Bem pesado Ferro puro galera Ferro puro Pesadão mesmo galera Ixi Olha só Bem antigo Não consegui ver O ano aqui Hot Wheels Tá dizendo que é de Hong Kong Ah Tem um ano bem pequenininho Acho que é 1980 ali ó 1980 Não sei se dá pra ver Mas bem bacana Caminhãozão Top demais Nessa sacolinha Também temos Esse Ah Um Camaro Um Camaro Hot Wheels aqui 2000 Mattel Camaro é Um Z2869 Nesse estilo Tunnel Aqui né Eu tenho um até um pouco maior Na escala 1 por 24 Nesse mesmo estilo Camaro aqui também Parecidinho aí Bacaninha Vai ficar aqui também Nessa sacolinha Veio essa picape aqui Da Matchbox Bem bonitinha Aí pros fãs De picape né Beleza Veio um Cars aqui Mas é um Nada a ver De plástico Ah E nessa sacolinha Pra finalizar Veio esse outro aqui Que é da Maisto Ó Um Jaguar Um Jaguar Da Maisto Bacaninha Que bacaninha Detalhes Detalhe O farol aí ó É dica Só não tem atrás Não tem Mas também né Tá meio quebrado ali O Parabresa que pisaram em cima Enfim Essa foi a primeira sacolinha Não foi lá Grandes coisas Mas eu vou salvar né Picapezinha Vai ficar Esse Camaro Tunis Tá bacana também O caminhão Tá bem bacana Bem pesado Miniatura De História né Vamos dizer assim Aí essa aqui Que é a mais Que a gente mais Deu sorte Vamos dizer assim Que a gente achou Bora abrir Porque tem até Ferrari aqui Tem golfeira E tem miniatura bem antiga Da Matchbox Quando nem Matchbox ainda era Bora lá Começando aqui com Um Um Jipinho É um jipinho Um estilo Parecia um bugzinho Mas é um jipinho aqui Matchbox Bacaninha Bem bonitinho E tal Um pouquinho mais ó Temos aí um Esse aqui É um Miniatura Carro Pagani Aí Algumas marcas já De uso Esse Carro Pagani Bem grande traz ali Algumas marcas de uso né Que a lançada brincou Esse é o mais bacana De achar miniatura na loja usados Golfeira aqui ó Não tinha dessa cor ainda Já tem na cor azul Tem outras cores também Mas esse Matchbox Esse golfeira aqui na cor verde assim Eu não tinha ainda Bem bacana Claro que vai Pra coleção Ah Veio aqui um outro Meio né Fantasioso né A gente chama assim Como é que cada um De vocês chama Quando o carro não é um carro Não é real Que é um carro inventado É um carro fantasia É um carro fantasioso É um carro Futurista Não sei Comenta aí embaixo aí Pra eu saber como é que vocês chamam Aqui também Olha só que bacaninha Esse aqui é um Matchbox galera Bem antigo Ele abre porta Eu tenho Esse aqui na cor verde também Não é o mesmo carro Mas é um carrinho parecido Na cor verde ó Se vocês perceberem O jeito que as rodas eram ó Ela era com Eles colocavam esses Vamos chamar Parafusinho né Atravessando pneu né Agora não é mais assim Mas isso é pra provar Que é dessa época aqui ó Que a Matchbox Era ainda Na verdade já tava até na escrita ali A Matchbox era o número 22 Esse aqui é um ponti aqui Mas quando ainda Era chamado pela marca do De um dos né Fundadores que é o Lesney né Tá escrito o nome dele ali É feito na Inglaterra Pelo Lesney Tá aí daí embaixo ali Entre aspas né Matchbox Então miniatura muito Antiga lá Do início lá Da Matchbox Lá nos anos 50 Início dos anos 60 né Final dos anos 50 Bem bacana mesmo Vai taxado Que vai pra coleção Com certeza Curto muito Matchbox E pra finalizar Falando de Hot Wheels agora Essa Ferrari aqui ó F40 Alô Alex O Campino da Icash Que adora uma Ferrari Rodrigão De Manciatum Também curte Ferrari Aí ó Hot Wheels Essa aqui é uma Ferrari F40 Top demais hein Top demais Vai pra coleção também Com as outras Ferraris Que eu já achei ali Na loja de usados Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ó bora lá Ajuda aqui Compartilha Comenta Bora bater 2 mil inscritos Nesse fim de semana Pra semana que vem A gente começar com esse desafio aí Do derrubei Comprei Que vai ser muito bacana E toda miniatura que eu comprar Vai ser sorteada Numa like Que eu vou fazer no canal Aqui pra vocês Beleza? Bora lá Compartilha Deixa o like Não esquece A gente se vê semana que vem Com vídeos de caça Diretamente de Boston Massachusetts também Agora daí lojas targets E afins Outras lojas que vocês também curtem Partiu? Então valeu Um abraço Vejo vocês na segunda-feira Com mais um vídeo Fui!